Bom dia, doutor Pereira, o senhor tá me conhecendo? Não, eu não sei quem é você, mas imagina o que está querendo. Garanto que é outro mendigo que é que vem pedir esmolas. Mas perdeste o vosso tempo, trate de dar o fora. Eu não sou nenhum mendigo, sou um homem trabalhador. Buscar o da minha mão pode provar meu valor. Eu tô descarço porque eu não pude nem comprar um sapatão de tanto que trabalhei para enriquecer o patrão. Bem, diga logo o que quer e se não perco a paciência. Te mando jogar na rua pra pagar suas ofensas. Eu sou aquele caboclo da fazenda virador e saber o que o senhor fez com os pobres lavradores. Eu agora não tenho o que lhe dar satisfação. Vou sair com meus amigos para uma reunião. Mas doutor, o senhor não disse pra nós ter união? Pra junto construir a grandeza da nação? Eu trabalhei o ano inteiro, ajudei a ação. Colhi pro senhor com o meu, o arrozinho, o feijão. Agora eu quero saber aonde o senhor aplicou os dois milhões por mês com que a nação lhe pagou. Fora outro que por fora você nem se arrumou. Ora, seu caipira besta, você acha que eu tenho pouca despesa? Com os meus filhos em Londres estudando a língua inglesa? Com minhas dez empregadas, meu copeiro, meu garção? Com meu cachorrinho Lulu que só come filé mignon? E com minha esposa que só usa os perfumes franceses? Com meus quatro Cadillac que eu troco todos os meses? E os meus tapetes e peça que você está pisando com esses seus pés imundos? Este tapete, doutor, fui eu que judei ganhar. Trabalhando pro senhor, por isso posso já. Esta poeira, doutor, é o retrato da pobreza. Me sujei para colher o feijão de tua mesa, a roupa que o senhor veste. Foi feito com algodão, foi plantado e colhido com os homens do meu sertão. Os seus filhos estudam em Londres e o meu, nem escola tem. O senhor disse que ia construir uma escola pra nós também. Cadê o hospital gratuito que o senhor prometeu construir? Pra cobrar essas promessas que hoje eu vim aqui. Estou sendo insultado no recinto do meu lar? Estou perdendo o petite pra comer meu caviar. Vá embora, caipira louco. Não venha mais me amolar. Bato-lhe a porta na cara, pois preciso descansar. Tu pode bater a porta em minha cara, doutor. Jesus também um dia em seu santo rosto apanhou. Mas isso não faz calar minha voz no sertão. Um dia, se Deus quiser, vai triunfar a razão. Por isso eu faço um apelo pro nosso governador. Pra que faça alguma coisa pros pobres do lavrador. Se não a turma do sertão, vai abandonar o roçado. Vem todos para a cidade cansar de ser roubado. Aí eu quero ver seus canalha, tubarão. Vocês comerem cadilaca e vestir televisão. Quero ver o doutor Pereira outra vez no sertão pedir voto pros caboclo. Ah, eu juro com devoção. Vou atirar na cara dele com toda satisfação. Todos os ovos e tomate que encontrar na região. Tchau. Tchau.